O Terceiro Olhar O Terceiro Olhar É A Mulher Que Espera A Hora De Gerar O Segundo Olhar Mais Lindo Deste Mundo É O Da Mulher Olhando Seu Recém-Nascido O Segundo Olhar Mais Lindo Deste Mundo É O Da Mulher Olhando Seu Recém-Nascido É Quase Tão Bonito Como Os Olhos De Deus Que Não Tem Olhos Mais Além Do Seu Olhar O Segundo Olhar Mais Lindo Deste Mundo É O Da Mulher Olhando O Filho Que Nasceu O Primeiro Olhar Mais Lindo Deste Mundo É O Do Bebê Olhando A Mãe Apaixonada É Quase Tão Bonito É Quase Tão Bonito Como Os Olhos De Deus Que Não Tem Olhos Que Não Tem Olhos Mas É Lindo Seu Olhar O Primeiro Olhar Mais Lindo Deste Mundo É O Do Bebê Olhando Os Olhos De Sua Mãe É O Do Bebê Olhando Legenda Adriana Zanotto